No tag de volta aí galera, antes de começar esse vídeo quero falar pra vocês aí sobre um aplicativo que vocês já devem ter ouvido falar, que é o OneFootball galera, é isso mesmo OneFootball, tô abrindo aqui pra vocês verem É um aplicativo super completo de futebol, o que vocês conseguem ver nele? Então cara, tudo sobre futebol, você consegue acompanhar os jogos do seu time, que vocês podem ver aqui vai dar pra ver os jogos do seu time, dos outros times, do time que você quiser consegue ver aí também de todas as competições, classificação, deixa eu ver se eu acho aqui uma classificação vamos ver como é que tá os confrontos da Libertadores, como é que foi a tabela, como é que foi as classificações a fase de grupos, a classificação da Libertadores e a gente consegue ver isso e muito mais aqui as notícias, as principais notícias, pode ver do seu clube, pode ver as notícias dos outros clubes as notícias do mundo do futebol, transferências, tanto do seu time do coração, como do seu time da Europa como aí qualquer coisa, seleção brasileira, pode ver coisas, tem uma sessão de vídeos onde vocês podem ver vídeos aleatórios aí sobre futebol, né, lances magníficos, coisas engraçadas do futebol casos curiosos, apresentações de jogadores e muito mais e vocês podem aí colocar uma seleção e um time pra vocês seguirem igual eu coloquei aqui da Argentina e do Grêmio, você pode colocar a seleção brasileira e sei lá, o Flamengo, qualquer coisa, mano e embaixo ali coloquem as principais competições que vocês querem receber notificação ou seja, é um aplicativo super completo, então recomendo pra vocês baixem aí no primeiro link da descrição, beleza? então, bora pro vídeo, que agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre o caso do Neymar lá no Barcelona então, sobre a notícia do Neymar lá no Barcelona ele está muito empolgado pela volta, cara então é isso mesmo, pra quem acha que, pô, o Neymar não estava muito afim de ir cara, ele está, e vamos dar uma lida na notícia Neymar está empolgado com o IPI do Barcelona em levá-lo de volta à Espanha e por isso, segundo apurou a reportagem do All Sport o atacante brasileiro pediu a aparência germã para não entrar em campo amanhã contra o Metz isso mesmo, aí pela quarta rodada do campeonato francês segundo pessoas próximas a Neymar essa é uma forma de pressionar o PSG o jogador está animado com o Barcelona e sabe que faltam apenas alguns detalhes para o acordo entre o clube francês e espanhol se concretizar eu falei amanhã, mas no caso, né vocês vão estar vendo esse vídeo no dia do jogo, né que é hoje, dia 30 acho que é hoje, dia 30, é isso? é então, hoje os presidentes do PSG e do Barcelona Nasser Alkelaif e Josep Maria Bartomeu respectivamente, irão se encontrar pela primeira vez desde o início das negociações aproximadamente dois meses e a agremiação azul-grená deve apresentar uma nova oferta por Neymar, já que o time da capital da França recusou a proposta anterior aí que era com dinheiro, mais o Haktit, mais o Dembélé e no fim de semana, Neymar tem viagem marcada aos Estados Unidos para se juntar ao grupo da seleção brasileira para o amistoso contra o Peru dia 6 de setembro e da Colômbia, dia 10 de setembro a janela internacional de transferências termina dia 2 de setembro então, acredito aí que neste final de semana já vai estar acertado aí o destino de Neymar beleza, galera? então, deixem um like se inscrevam no canal o vídeo de hoje foi mega rápido mas espero aí que vocês estejam acompanhando e vamos notificar tudo aqui sobre esse caso sobre o caso também com a Nádia dele vamos mostrar todos os bastidores quando ele for para o Barcelona ou se ele vai ficar no PSG mas acredito que no PSG ele não fica, né? não está nem jogando mais pelo PSG beleza? deixa o like, comenta se inscreve no canal falou, abraço fui! Fui!